Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje pessoal eu vou lá no Ninho das Angolas colher os ovos, eu disse que não ia mais mostrar para vocês, mas amanhã eu tô saindo bem cedo de viagem pessoal, vou para São Paulo, eu não sei se vocês vão ter vídeo aí para visualizar, agora já é bem tarde, hoje eu tive um dia bastante corrido, bastante agitado e agora que eu tô fazendo um vídeo para vocês, bom, Deus proverá todas as coisas, né? Então é isso, eu vou lá recolher o ninho de ovos da galinha, que é um ninho de galinha e outro de angola, só que elas estão misturando as bolas, né? Um indo no ninho da outra, mas isso não tem importância e vamos lá ver quantos ovos tem, porque eu não colhi ainda. Estou aqui, passando aqui pelo meio do limoeiro e essa noite gente, eu ouvi um canto de angola, não muito perto, não era no plantel, gente. Vou vir aqui por meio da roça e vamos ali ver. Aqui no ninho de baixo é o ninho da galinha, né? E até esqueci. Será que eu estou confusa? Ah, pessoal, e ontem também choveu, choveu, choveu tanto, tanto, tanto e tá esse tempo, olha. Mas eu creio que não é tempo de chuva, não. O sol já está nos deixando e vamos aqui. Será que eu vou encontrar no meio desse matagal? Agora que eu não sei. Me perdi. Estava bem fechado o ninho, né? Vou mostrar os dois ninhos para vocês. Um eu sei que é aqui. Aqui é o da angola. Não, aqui é o da galinha. Olha que confusão. Ó. Tá vendo? Vou colocar a mão mesmo, porque senão... Deixa eu dar uma olhada por aqui no meio. Tem muito mato. Tem uma galinha pão dos ovos aqui, dos ovos azuis. Ih, tem ovo quebrado aqui, ó. Tá vendo, ó? Por isso que eu gosto de trazer o pano. Se suja a mão da gente, tem... Tá vendo aqui, gente, ó? Ó. Vou dar lá longe. Tá vendo aqui? Ovo de angola. Dois. Dois. Tá muito confuso esse ninho aqui, viu? Ó. De galinha. De angola. Parece que esses ovos estão velhos, estranhos. Vou tirar tudo. Não vou deixar, não. Até eu voltar, esses ovos é perigoso ter estragado. Olha, pouco ovo. Tudo muito sujo. Faz a chuva, né? Esse é de hoje. De galinha. Esse de hoje, de angola. Eu acho que eu vou remover tudo, viu, gente? Parece que é o mesmo... Os ninhos estavam da mesma direção aqui. Não sei. O que o Senivaldo veio achar esses ninhos aqui? E parece que era aqui, ó. Tá vendo? O de angola mesmo. Que só tinha ovos de angola. Lembra, pessoal? Ai, esses pega-pega. Vou te contar, hein? Não tem mais ovos de angola ali, não. Estão vendo? É uma abóbora aqui. É, eu acho que era aqui, sim. Ó, outra abóbora ali. Ó, aqui casca, gente, ó. Casca velha. Ah, vou tirar tudo, ó. Tá vendo? Não, vem em cima do ninho. Tem muito aqui, ó. Olha, era pra ter muito mais... Olha aqui, gente. Ó, como é que tem bicho comendo. Tá vendo? Quanto... Vestígio de casca. Que eu não vim mais aqui depois daquele dia. Olha, tem cinco ovos, ó. E aquele dia tinha muito mais. Então, deu isso aqui, ó. E agora eu vou descer lá no outro ninho do abobral. Que no ninho do abobral também tem. Eu deixei três ovos lá. E elas continuaram pondo ovos lá que eu vi. Eu voltei lá. Ai, tá machucando o meu pé, coisa aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem como é que abraça o pé da gente, ó. Ai. Ai, dói, hein? Ainda que eu estou de meia. Olha isso, meu pai. Pessoal, vamos descer lá no outro abobral. Então, antes que escureça... Eu estou aqui em cima. Vamos lá. Vai dar um tantinho bom de ovos, né? Olha o tempo pra cá também. Pra cá não, da onde vem chuva. Tá limpo. Tchau, solzinho. Que Deus te abençoe. Que iluminou nós hoje muito. Um solzinho gostoso. Vamos ver se o ganso não comeu a moranguinha. Não comeu não, pessoal. Mas ele tosou todas as ponteiras de novo. Mas esses ganso não é quem segure eles. Pelo menos se eles comessem, né? Aí seria... Bom, um alimento bom. Mas eles cortam e jogam fora. Ai. Estou de chapéu. Estou... Suando. Vou deixar o chapéu aí, gente. Só serve pra suar meus... Meus cabelos. Vamos lá naquele outro lá. Olha como que escurece bem rápido. Ai, a pata que eu não vi mais, hein? Uai. Cadê a pata? Tá aí, minha filha? Tá, gente. Ainda não tá chocando, não. Não tá saindo o bebê. Se não, tava ouvindo barulho de piu-piu, né? Assim que eu voltar, acho que eu já vou ter uma surpresa. Vou pedir pro senhor Livaldo tá olhando pra mim. E aqui elas voltaram por ovos. E eu acho que o ninho tá é grande aqui. Dá uma pincelada em todos os vinhos. Pelo menos se eu vou tranquila, né? Quando eu voltar já vai ter ninho novo. Sai aqui na soja. Olha o que os ganso faz na soja, gente. Come tudo. Vamos ver. Ai, aqui tem bastante, gente. Olha. Pra não perder o ninho, eu vou tirar e vou deixar uns três, igual. Deixei da outra vez. Da outra vez eu deixei... Olha aqui, ó. Cada ovo sujo. Da outra vez eu tirei com isso aqui, né? Com madeirinha, né? Olha pra vocês verem aqui. E agora eu vou tirar os daqui. Tirei um. Deixa eu ver quanto que elas botaram. Dois. E três. E quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha que ovo sujo! Oito. Que graça abóbora daí. Meu pai do céu. Caiu em cima do ovo. Ainda bem que a casca é dura. Perdi a conta. Não sei se é dez. Perdi a conta, gente. Eu realmente perdi a conta. Quando eu falei, fui falar da abóbora. A abóbora caiu em cima do ovo. Ai, Maria. Olha que lodo que é o ninho dessas gurias. Meu pai do céu. Ai, vou deixar dois. Gente, mas que palhaçada desses bichos, né? Aqui não encontraram nenhum delas. Ai, vou deixar assim. Ó. Olha quantos ovos. Tem um. Dois. Três. Quatro. Quatro ovos de galinha. Um, dois, três, quatro. É uma galinha só que tá pondo ovos lá. Um, quatro, cinco, seis. Duas galinhas diferentes tá pondo ovos lá. Ai, gente, gente. Essas galinhas são... É de amargar mesmo, viu? Fazer o que, né? Deixar. Então, são essas panhas de ovos hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desse vídeo, tá bom? E deixa aí o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Aqueles que vêm chegando agora, os novos que vêm chegando, venha se inscrever no canal. Já convido vocês pra fazer parte da família Viva Vida Campos e Flores. Um abraço a todos, um abraço coletivo pra todos que me acompanham. O meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos. E até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Desejo a boa viagem pra mim, pessoal. Ficam com Deus. Segunda-feira. Se Deus quiser a tarde, eu estou aqui novamente. Tá bom? Beijo no coração de todos. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.